Tudo bom pessoal? Estamos aqui mais uma vez para responder a questão de concurso, dessa vez a banca é a FUNCAB, cargo nível superior farmacêutico bioquímico. A questão é a seguinte, durante a inflamação aguda, o aumento da permeabilidade vascular induzido pela estamina promove a formação de exudados, que são os edemas da inflamação. Qual das células listadas a seguir é a principal fonte de estamina? Então, ela vai dar aqui várias células e vai perguntar para a gente qual é a célula que vai liberar a estamina. A letra A fala que são as células endotoliais, a letra B os fibroblastos, a letra C os linfócitos, a letra D os mastócitos e a letra D os neutrófilos. A gente pode responder aqui com toda certeza que os mastócitos, letra D, são as células tessiduais que têm a principal função secretar essa estamina. Elas têm grânulos e secretam a estamina de acordo com o estímulo necessário da inflamação e essa estamina serve como mediadores químicos para outros processos da inflamação. Então, a resposta certa é a letra D, mastócitos. Espero que vocês tenham gostado. Se você acertou, comenta aqui nesse vídeo, deixe seu comentário. Se você gostou, não esqueça de curtir, de compartilhar para o seu amigo que está estudando para o concurso também. E até a próxima! Obrigado! 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 Obrigado!